Sintonia da Tarde e o Entrevistado do Dia Muito boa tarde para você ouvinte da Manhã, eu sou você internauta, boa tarde. No Entrevistado do Dia, hoje nós vamos conversar com Flávio Pena, Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho. Vamos com destaque para a fiscalização do Ministério do Trabalho, em especial por motivo da colheita de café. Flávio Pena, muito boa tarde. Boa tarde, Moreira, a todos vocês, é um prazer estar com você. Ô Flávio, são quantos anos atuando como Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho? Trinta anos, é Moreira. É uma trajetória... Longa, né? Isso. Agora, as principais atribuições do Auditor Fiscal? É a proteção do trabalhador, em todos os sentidos, não só na parte de registro, na parte de legislação, como também na parte de segurança e saúde, que é a parte de EPIs, a parte de fornecimento de água, a ação médica, isso aí é fundamental. Toda essa parte é controlada e fiscalizada pela gente. E qual a área de atuação? Nós temos aqui uma circunscrição de 86 municípios, entendeu? Que pega aqui, Manhoaçu, nós vamos até Viçosa, Pontinó, Moriaé, Samutum, vira aqui em Raul Soares, sai aqui de novo. É uma área muito grande, não é? Muito grande para poucos auditores, para você ter uma ideia. Nós somos quatro auditores para todo esse trabalho. Então, é humanamente impossível você fazer um planejamento. A gente trabalha mais em cima de denúncias e projetos. Perfeito. Agora, de que forma o Estado regula essa relação trabalhista, a inspeção dos auditores fiscais? A nossa parte é a que se chama parte administrativa, né? É a parte onde a gente fiscaliza, autua, né? Quando isso não se resolve, aí sim é provocada a Justiça do Trabalho, né? Aí já necessário o Judiciário, que aí o juiz vai julgar aqueles fatos, aqueles acontecimentos, nossos autos de infração e as penalidades para, no caso, o infrator. Perfeito. Você observa, então, que diante dessas finalidades aí, a prevenção e manutenção adequada dos direitos trabalhistas, né? Sim, a nossa função é a proteção do direito trabalhista. Nós não somos fiscais do trabalhador nem do empregador, nós somos fiscais da lei do trabalho, né? Então, esse é o nosso sentido. Não só nada da legislação, do registro e tal, mas também na parte de segurança e saúde, que é uma parte muito importante, porque visa aí a vida, a saúde do trabalhador, né? E o reconhecimento também é que o auditor fiscal é do atalho de boa-fé, né? Sim. Antigamente era boa-fé, hoje é a presunção de veracidade, né? Pela Constituição, a gente tem esse fato que realmente é importante, porque senão você não poderia nem trabalhar se você não tivesse essa condição, né? Perfeito. Agora, em termos da legislação trabalhista, você observa que, mesmo com as informações sendo mais facilitadas, o acesso, muitas pessoas ainda não têm conhecimento dos direitos, é, o que acontece, Moreira, é que a nossa região, ela ainda é um pouco pobre com relação a isso aí, apesar de a gente já ter feito várias reuniões, orientações, o próprio trabalhador, às vezes, ele tem uma resistência muito grande. Você tem uma ideia, na época da coleta agora, quando você chega numa fazenda, os trabalhadores não querem que a carteira deles seja notada, de forma alguma, eles não querem, eles preferem ficar soltos para poder olhar um preço melhor aqui e ali, entendeu? Isso muitas vezes prejudica, se aconteceu um acidente grave ou fatal, como é que fica isso? Então, além de ter essa cultura do empregador, ter dificuldade pela burocracia que o Estado tem, existe aquela parte do trabalhador, eu estou falando de coleta, porque na parte, aqueles trabalhadores fixos, normais da propriedade, isso não tem problema, na região a gente não encontra falta de registro mais, muito difícil. Agora, na época de coleta, realmente existe essa situação. Perfeito. Agora, é interessante verificar que vocês, auditores fiscais, além de buscar a preservação dos direitos dos trabalhadores, também trabalham na orientação para o empregador, não é isso? Sim. Veja bem, hoje não tem que esconder nada de ninguém, hoje tudo tem que ser transparente, a verdade é essa. Então, para o auditor, não há nenhum motivo de alegria autuar o empregador. A nossa satisfação é quando você vai numa proleta, você notifica para você fazer, corrigir alguma coisa, adequar alguma coisa, registrar alguma coisa, e aquilo é feito. Então, isso sim, aí você viu que o seu trabalho realmente surtiu efeito. Talvez se você penalizasse de imediato, o empregador poderia ficar chateado e não fazer nada, e não iria resolver a situação. Hoje nós estamos conversando com o Flávio Pena, auditor fiscal, estamos falando sobre a fiscalização do Ministério do Trabalho, em especial por motivo da colheita de café aqui na região. E em termos aí desse período da colheita do café, o que nós podemos considerar o advento da legislação? Antes o que era permitido, que era costumeiro, e que hoje não é mais permitido. Essa transformação, vamos considerar assim, Flávio? É. Houve uma evolução muito grande, por exemplo, na parte de transporte, por exemplo, do trabalhador. Antigamente se fazia em carros abertos, onde o trabalhador sofria aquele frio dessas manhãs, porque nessa época agora era muito fria, poeira, etc. Hoje só pode transportar em carros fechados, veículos fechados, o que não deixa o trabalhador passar por essa situação. E também na parte de segurança e saúde, muita coisa foi modificada com relação à proteção de máquinas, treinamentos, uma série de coisas que veio só acrescentar para quê? Para evitar acidente de trabalho, porque você sabe que o Brasil tem um alto índice de acidente, e na área rural não é diferente. Então, essa é a grande preocupação que a gente tem hoje. Então, o transporte do trabalhador, hoje não tem aquela de ir na carroceria do caminhão? Não, não pode. Hoje tem que ser em carro, em veículo fechado. Aí, estando na propriedade, tem que ter o local próprio para questões das necessidades fisiológicas? Isso aí é o que a gente chama de área de vivência. Na sede da propriedade, tem que ter lá um refeitóriozinho, coisa rústica, mas tem que ter um refeitóriozinho, tem que ter instalações sanitárias para receber, mesmo na época de colheita. E lá na lavoura, tem que ter pelo menos uma instalação sanitária, mesmo que seja rústico, móvel, não tem problema. Lá um galpãozinho para poder o pessoal, na hora da alimentação, ficar contra o sol ou chuva, os intempéritos, pode acontecer. Então, isso são, sim, fatores essenciais. E os EPIs? Pois é, o EPI é obrigatório, é a parte que é mais simples e que a gente mais vê, chega lá, o trabalhador está de chiné de deles, está descalço ainda, pode ser picado por uma aranha, por uma cobra, então a coisa é bastante complicada. Na colheita, é obrigatório fornecer a bota, é obrigatório fornecer o óculos de proteção, a luva, inclusive aquela lona que o pessoal colhe o café, que tem que ser fornecido pelo empregador, e a proteção para a cabeça, que pode ser um simples boneco, uma toca árabe, uma coisa de proteção, seria essa a parte do EPI para colheita de café. Perfeito, é importante. Mas algumas, igual você diz, ainda resistem a utilizar, não é? É, existe a resistência do empregador, não fornecebo do empregado também de usar, isso existe. Você faz um abrigo rústico lá para o pessoal, você chega lá e está fora, ele fala, não, eu gosto de ficar aqui no meio da lavoura e tal. Então, existe essa resistência que é uma coisa cultural. O EPI, ele é obrigação do empregador ou do empregado? Obrigação do empregador fornecer e do empregado usar. Porque, às vezes, gera uma certa confusão, né? Quando vai se prestar o serviço, aí subentende que é o funcionário empregado que vai ter que... Não, todo o EPI, ele é fornecido de graça pelo empregador. Nós vamos falar agora um pouquinho ainda sobre a permanência na lavoura. Horário de trabalho existe, por ser na panha do café, existe horário determinado para essa permanência, o turno? É, existe. São o máximo de oito horas por dia, com o mínimo de uma hora para repouso, para almoço, para refeição. Quanto à carteira, o Flávio ainda tem essa resistência ainda? Existe, mas hoje, na verdade, é um contrato temporário, né? Um contrato de safra. Aquele contrato que diz assim, quanto durará a colheita de café do produtor X, né? Fim dado esse... Terminou a colheita, automaticamente o contrato está extinto, né? E ali se paga o DCC, ele fecha o profissional, esse fundo de garantia só não há... Não há que se falar em indenização, porque o trabalhador já entra sabendo que no dia que terminar a colheita, ele não tem mais trabalho. Então, é dessa maneira que funciona o contrato de saco, entendeu? Muito simples. Perfeito. E num passado muito recente, alguns tinham receio da carteira ser assinada por perder aí, algum vínculo em termos de programas sociais. Sim, Mori, esse é o maior problema nosso, que chama-se o contribuinte que ele não recorde, especial. A maioria dos pequenos produtores, dos parceiros, eles estão inclusos nisso aí. O que é isso? Porque ele não contribui com nada e tem todos os direitos. Ele acha que com isso ele não pode trabalhar no contrato de saco, mas pode. A legislação é clara, ele pode trabalhar até quatro meses no ano, seja ele consecutivos ou não, que ele não perde a condição de especial. O difícil é você colocar isso na cabeça do trabalhador, mas não tem problema nenhum. O parceiro, que são de meieiro, o pequeno produtor, que a hora que termina o dele, ele vai colher café para o outro. Não tem problema nenhum. Até quatro meses, a sua carteira pode ser assinada sem problema. Não prejudica na sua condição de especial. Perfeito. Então, quer dizer, pode manter esse vínculo sem nenhum problema, né? Inclusive, isso vale para aquele pequeno que também é especial, ele pode contratar também até quatro meses que ele não perde a condição de especial. Porque o especial não é só o que vai trabalhar. O pequeno produtor também, ele é um segurado especial. Então, ele também pode contratar até quatro meses que ele não perde a sua condição de especial. Ô, Flávio, agora nós temos observado aí que na região tem faltado a mão de obra para a colheita do café aqui em Manhoaçu. A gente vê muitas casas, eu acredito que nas cidades próximas também. Qual que é a realidade? Como é que está sendo suprida essa realidade agora? Moreira, isso é uma situação no Brasil inteiro. Eu estou vindo agora há poucos dias da região de Muntas Clássicas, eu fiz algumas inspeções lá, até lá que não tem café, falta mão de obra. Então, no setor, que a gente fala do cinturão do café, que pega o Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, sumiu mão de obra. Não existe mão de obra para colher o café que existe hoje, não existe. É o que eu sempre falo, aquela população que colhia café, ele envelheceu, colhia na mão, caminhão cheio de trabalhadores, se chegava na lavoura tinha 50, 60 trabalhadores, não existe sumário. Então, e outra coisa, com o advento de Bolsa Família, etc., as mulheres subiram da lavoura. Antigamente, se eu chegasse em uma fazenda, tivesse 20, 25 trabalhadores, você contava 15, 18 mulheres. Hoje você não vê mais. Raramente você vê uma mulher, porque ela tem aquele medo de perder a bolsa dela, aí vem a pensionista que tem medo de ir, porque senão ela perde dela, ou aposentada por tempo de serviço, autoridade, que pode trabalhar, também tem medo. Então, fica nessa situação. Então, esse é o grande problema. Por que que hoje a região onde é mecanizada, a colheita está bem mais à frente? Aqui na região, em Espírito Santo, em uma parte de São Paulo, a colheita está super atrasada, porque falta mão de obra. Hoje, o que salva a região ainda são as maquininhas costais, que elas ajudam muito. Um trabalhador hoje com a maquininha daquela, ela acorda para oito, dez trabalhadores, então ajuda muito. Mas ainda não resolve o problema, mas ajuda. E nós estamos vivendo um momento, Moreira, que o trabalhador, o colheidor de café, está ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Aquele que quer trabalhar, ele está realmente ganhando muito. Agora, nessa realidade de que há essa deficiência de mão de obra, aí pessoas de fora estão vindo para aqui. Nós temos conhecimento. Aí estão sendo formados alguns alojamentos. Aí que entra os fiscais. Esse é o grande problema. Porque você, o empregador, nenhum é obrigado a alojar ninguém. Mas a partir do momento que você leva algum trabalhador para a sua propriedade, você tem aqueles requisitos para você fazer um alojamento. Então, não é simples colocar o sujeito num cômodozinho de qualquer maneira, com um colchãozinho, dorme no chão batido e não tem isso, não tem instalação sanitária direito, não é coberto, está cheio de mofo aqui e tal. Não pode. E isso preocupa porque a região não tem histórico de alojamentos. Aqui sempre foi assim. Pega uma cidadezinha, leva na outra. Sempre foi assim. Transporte, muito transporte. Esse ano, exatamente pela falta de mão de obra, está vindo muita gente do norte de Minas e do nordeste do Brasil. E isso é muito sério porque, por exemplo, um alojamento, você não atender a legislação, já começa ali a entender que é um trabalho análogo à condição de escravo. E nisso aí, Moreira, a primeira coisa que a legislação faz é bloquear os bens do produtor. Enquanto aquela situação não se resolver, a gente bloqueia, ele não pode vender nada, não pode comprar nada, até que se resolve a situação. E essa situação, às vezes, ela perdura dois anos. E o empregador vai para uma lista negra do governo, entendeu? E ele fica tolido de qualquer financiamento. É uma situação muito complicada. Então, tem que ter muito cuidado com essas pessoas que trazem gente e alojam as propriedades, porque é ali que começa o grande problema de uma condição análoga de escravo. Perfeito. Então, como alerta os proprietários, essa questão aí, alojamento com estrutura não é proibido. Não. Mas desde que haja estrutura e dentro do que prevê a lei. Exatamente. Na área rural, a gente não quer nada, nem alesiação, nada que seja de luxo. Tudo é coisa simples. Mas atende. Um alojamento, por exemplo, tem que ter cama, tem que ter um dimensionamento, um em cima do outro, igual faz o Iberisco, um em cima do outro. Tem que dimensionar aqui, não pode deixar fogão dentro de geral. Ele não pode ter sexo masculino e feminino juntos no mesmo alojamento. Você tem que ter armários para o pessoal colocar os pertences dele fechados. Na hora que for trabalhar, tem que ter uma limpeza diária, tem que haver fornecimento de roupa de cama. Então, tem que atender todas essas condições, porque se não, ele está infringindo e pode acontecer o que a gente falou no trabalho análogo. O Flávio Pena, já encerrando aqui a nossa entrevista, o que nós abordamos aqui, quem quiser ter mais informações, tem um contato, tem o site do Ministério do Trabalho, o próprio Ministério do Trabalho, como é que é? Porque a pessoa pode buscar mais informações. Aqui nós temos o telefone da agência, que o maior assunto é o 33313577. E tem até o meu celular, que é 33 também, 99841739, que está sempre à disposição de qualquer trabalhador, de qualquer pessoa que interesse. Agradecemos sua participação e uma boa tarde. Boa tarde, Murilo, e eu que agradeço a oportunidade. E assim, hoje nós conversamos com o Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho, Flávio Pena, destaque para a fiscalização do Ministério do Trabalho, em especial por motivo da colheita de café na região. Para você, internauta, boa tarde. Para você, ouvinte, boa tarde. Sintonia da tarde e o entrevistado do dia.